Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Bom, na videoaula de hoje nós temos aqui uma questão sobre porcentagem e a questão... não temos ainda, né? Não coloquei a questão aqui, mas a questão que a gente vai fazer é o seguinte. A gente quer descobrir quanto é 12% de 400. Quanto é 12% de 400 é a pergunta que a gente quer responder. Primeiramente, você tem que perceber o seguinte, que 400 é o valor que você tem. Logo, você vai dizer que 400, já que é todo o valor que você tem, é 100% do seu valor. E você quer saber quanto é 12% desse valor. Observe que quando eu estou montando uma regra de 3, eu coloco porcentagem embaixo de porcentagem e um valor embaixo de um valor. Número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem. E aqui na regra de 3 você faz a conta assim, você vai pegar quem está embaixo de uma coluna vezes quem está em cima da outra coluna, quem está embaixo da outra coluna, vezes quem está em cima da outra coluna. É sempre assim, tá? Então a gente começa aqui pegando o x, multiplicando ele por 100, x vezes 100. Aí você coloca o sinal de igual e vai fazer a multiplicação entre o 12 e o 400. Então você vai colocar aqui 12 multiplicado por 400. x vezes 100 é igual a 100 multiplicado por x. 12 vezes 400 ou 400 multiplicado por 12, a gente vai fazer aqui no cantinho essa conta. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4. Vamos somar esses resultados, dá 0, 0, 8 e 4. 4.800 é a resposta, né? De 12 multiplicado por 400, 4.800 é o nosso resultado. Bom, para mim descobrir o valor do x, eu vou pegar o 100 que está multiplicando pelo x e passar ele para o outro lado da equação, fazendo a operação matemática inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Então a gente vai ter x é igual a 4.800 dividido por 100. Nessa divisão você vai cortar 0 com 0, 0 com 0, você vai ter 48 dividido por 1. 48 dividido por 1, na verdade, todo número, né? Dividido por 1 é o próprio número, então vai ser 48. Aqui a gente descobre que x é igual a 48. Logo, podemos dizer o seguinte, ó, as 400, ele é 100% do valor que eu tenho. 48 equivale a 12% do valor que eu tenho. Eu estava querendo saber isso, não era? Quanto é 12% de 400? Agora a gente já sabe a resposta, é 48. Bom, pessoal, basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de matemática. Então, um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!